Jornal da Cidade. Oferecimento Unilavras. Ensino que transforma vidas. E Nilson Imóveis. Com você em cada momento. Unilavras é um lugar certo. Seu sucesso passa por aqui. Acredite em você. Para você que está conectado aqui no canal do Lavras TV, muito obrigado pela sua companhia. Agradecendo sempre a sua audiência, que é motivo de prestígio para nós. Vamos juntos conferir agora o que é destaque nesta edição do Jornal da Cidade. Polícia Civil prende criminosos que agiam em Lavras e região desde o início do ano. O delegado doutor Leandro de Prada revela detalhes da operação. Nós Também Pode recebe a dupla sensação do momento. João Henrique e Guilherme. Júnior Muradir traz todas as informações do esporte. Tem classificação heróica do Botafogo na Copa Alterosa. E claro, rodada do Brasileirão. E ainda, saiba como fica a previsão do tempo para Lavras e região amanhã. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto, e o seu Jornal da Cidade já está no ar. A Polícia Civil de Lavras deflagrou a Operação Cofnus. A ação teve como objetivo cumprir mandados judiciais contra uma organização criminosa que vinha atuando desde o início deste ano. Uma série de furtos e roubos em diversas cidades, Lavras e região. O delegado doutor Leandro de Prada revelou, em uma entrevista exclusiva, concedida ao Lavras TV, os detalhes desta operação. Acompanhe. Os trabalhos policiais, exitosos, investigativos, não duram um, não duram dois meses. Levam, às vezes, anos de acompanhamento, monitoramento, entendimento da quadrilha. Nesse caso em particular, essa quadrilha já comete crimes há muito tempo. Claro, a gente tem alguns elementos, às vezes, não tão fortalecidos em alguns momentos. Sendo que, nesse ano, me chamou muita atenção, em meados de fevereiro, a sucessão de crimes de furto, principalmente furto, alguns até roubo, que objetivavam subtrair cofres de estabelecimentos comerciais até de grande porte, como supermercados, às vezes padaria, lojas de venda de veículos, automotores, os conhecidos estacionamentos aqui da nossa região. Então, a partir do trabalho de análise, fomos vendo links que faziam essa ligação de vários casos, inclusive uma sequência diária de furto de veículos, e depois esses veículos seriam usados em crimes em outras cidades, ou até mesmo aqui em Lavras. Como eu tinha falado, até de um supermercado conhecido aqui, que eles conseguiram levar o cofre e obtiveram uma vantagem de praticamente 30 mil reais. Então, a gente foi trabalhando com esse contexto, até que essa mesma quadrilha que já tinha cometido um furto em janeiro, que a gente também conseguiu apurar, de um restaurante, de uma manchonete aqui na nossa cidade, fomos evoluindo e a gente percebeu que os fatos que aconteceram com Lavras, Santo Antônio do Amparo, Perdões, Nepomuceno, Três Pontas e Carmo da Cachoeira, nesse primeiro momento, guardavam uma forte relação entre si. Isso aí, meados de março, fevereiro, março, a gente conseguiu concluir a primeira fase desse trabalho, no sentido de coletar todas as informações, fazer um relatório circunstanciado bem contundente e apresentar o judiciário. Identificou os suspeitos também, né, doutor? Sim, a gente já tinha dedicado, naquela altura, cerca de 5 investigados, e isso é o enfoco da quadrilha, porque a gente sabe que a quadrilha, além da questão desses furtos de cofre, eles tinham braços que realizavam crimes mais violentos. A gente já tinha informação de crimes violentos, aconteceu na 381, em Carmo da Cachoeira, de roubo, roubo a ônibus de pessoas, de sacoleiros que iam para São Paulo, né, pessoas que é comum... Outros roubos aqui na nossa região, roubos preparatórios para esse roubo de Carmo da Cachoeira, além de outros roubos que aconteciam aqui e que vieram acontecer nesse caminho, pessoas ativizando lojas, já apareceu lá, a loja de eletrônico, sendo que esses de eletrônico já foram mais recentes, enfim... Os detalhes do crime, doutor, já vão configurando que é aquela mesma quadrilha, não é isso? Isso, e nesse período, como a gente fez a representação junto à justiça, e por questões processuais, houve um conflito de competência, já que envolvia vários municípios, e isso atrapalhou muito o trabalho da Polícia Civil, não digo da Polícia Civil, mas na verdade o prejuízo é para a sociedade, principalmente, porque o nosso trabalho, o trabalho meio nós fizemos, né, a gente não faz o trabalho meio sem saber o que vai acontecer no final, e foi apresentado ali... O senhor estava dizendo que já poderia ter sido preso, por exemplo, em março, né, mas aí houve a questão da espera, pela judicialização da coisa, e aí nesse meio tempo cometeram vários crimes, inclusive, recentemente. E assim, as modalidades foram, a gente percebeu que elas foram se agravando, eram roubos com os desdobramentos mais pesados, com violência, com disparos de arma de fogo, né, ainda bem que nesse contexto não aconteceu nenhum atrocínio, ou seja, nenhuma morte consumada em virtude dessas ações brutais aí, mas a gente via que se agravava. Então, graças também, como é um trabalho conjunto, claro que a gente aqui na Delegação dos Contos Patrimônios de Lavas, que é a sede da nossa regional, a gente encabeçou vários desses serviços, mas a gente contou muito com a colaboração dos delegados dessas cidades que eu mencionei a vocês aqui, e principalmente Nebomoceno conseguiu, nesse mês, os mandados de prisão em relação aos membros dessa quadrilha, a parte desses membros. Então, isso foi fundamental. Quando chegou essa informação, o nosso caiu do céu para a gente aqui, que a gente já sabia que eles estavam cometendo muito crime, então a gente fez um trabalho, né, arquitetou bem essa sistemática, e fomos, na data, agora, na última quinta-feira, dar cumprimento a esse mandado de busca e apreensão, e não só conseguimos a prisão, realizar o cumprimento da prisão preventiva de três desses investigados, já que um quarto se encontrava preso, porque recentemente foi preso em flagrante delito, então demos cumprimento também a esse mandado de prisão preventiva, como conseguimos recuperar produtos de furto e roubo da quadrilha em pelo menos três locais, três eventos criminosos diferentes. Com o desdobramento ainda dessas operações, a gente conseguiu trabalhar só nas últimas duas semanas, trabalhar com indícios de que eles praticavam mais outros cinco crimes de furto ou roubo naquilo de patrimônio nessa sequência. Isso são coisas que a gente conseguiu ter um pega, um indício de veemente, por isso que eu estou relatando para vocês, sendo que essa quadrilha praticou nesse intervalo muitos mais crimes, tanto de roubo quanto de furto, eles vivem diariamente do crime. Então, a prisão deles nesse momento é salutar para a sociedade de lá, para toda a região, e digo mais, se não coibíssemos agora, a evolução seria maior, cada crime desse, eles conseguem dividendos, eles reinvestem também no crime, eles vão se armando, e pensando em ações em modalidades sempre mais hostis, mais ousadas. Então, acredito que foi realmente um trabalho exemplar, bem significativo para a polícia civil, seja de lá, seja da região inteira. Tem foragido, tem pessoas ligadas a ele, e assim, o nosso trabalho está sendo minucioso para a gente conseguir terminar de desbaratar, de também angariar mais elementos. A gente sabe que essa quadrilha, vou até abrir mais um ponto aqui, determinado bairro aqui de lá, bairro Fonte Verde, essa quadrilha está intimidando moradores, está impedindo a entrada, a circulação livre das pessoas, seja de veículos, motos, automóveis, ou mesmo a pé em determinados momentos, intimida um dia e noite a população, e não vão me deixar assim. Eu aviso que a gente vai coibir, a gente vai enfrentar, e a gente vai tirar esse sujeito de circulação. É uma região ali que é Fonte Verde, o Verde realmente cerca a região, é rota de fuga, mas a gente não vai parar de trabalhar até, fazer a prisão desse sujeito, de outros indivíduos relacionados a ele. Então, realmente, a nossa intenção é essa, para, na medida do possível, eu digo até um pouco mais do possível, porque a gente ultrapassa muito nossos horários de descanso, nossos sinais de semana, nossos momentos com a família, para, nesses casos mais graves, principalmente, a gente tentar tirar de circulação e trazer a paz, ou pelo menos, diminuir essa sensação de impunidade, insegurança, que a gente sabe que assola o Brasil. Você já conferiu as edições do nosso Nós Também Pode? Esse é o podcast do Lavras TV. E olha, nessa segunda-feira, o programa será especial. Nós vamos receber aqui a dupla sertaneja lavrense, sensação do momento, João Henrique e Guilherme. E eles deixaram um recado para você. Confira. Fala, galera, aqui quem está falando é a dupla João Henrique e Guilherme. Em segunda-feira, dia 28, a gente vai estar no podcast Nós Também Pode, né? Isso aí, turma, a partir das 21h30, tá bom? No canal Lavras TV. Vou deixar o link aqui e vocês acompanhem com a gente, beleza? Valeu. Bora, hein? Imperdível, hein? O programa vai ao ar nesta segunda-feira, dia 28 de agosto, às 9h30 da noite. Nós esperamos vocês. Não percam. Hora do esporte, aqui no Jornal da Cidade, quem está chegando com as informações mais importantes desta segunda-feira é o grande Júnior Murad, que vai trazer a classificação épica do Botafogo da Lavrinhas na Copa Alterosa ao vencer de virada 3x2 o CRC em campo do meio e garantir uma vaga na grande final. E tem também a rodada do Brasileirão. Não é isso, Murad? Um abraço pra você, Fred, pra quem nos acompanha, nesta segunda-feira. Olha, passando por aqui pra fazer um resumão da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que teve mais uma boa vitória do líder absoluto Botafogo, mantendo 11 pontos de vantagem diante do Palmeiras, que venceu ontem num jogo polêmico contra o Vasco, mas o Verdão fez 1x0 e vai tentando ainda, né? Manter uma distância razoável da equipe do Botafogo, esperando por tropeços do Alvinegro, que raramente acontecem. Botafogo cada vez mais rumo ao título do campeonato. Tivemos na rodada uma vitória importante do América, que pelo menos respira lá na zona do rebaixamento, voltando a vencer, 2x1 diante do São Paulo, e o Cruzeiro, que foi muito mal, né? O Pepa chegou a dizer que foi a pior apresentação da equipe no Campeonato Brasileiro. Os jogadores até saíram em defesa do treinador, que tem sido muito cobrado, mas realmente o Cruzeiro não jogou bem no sul do país e perdeu para o Grêmio por 3x0. Destacando também a vitória do Atlético na sua nova arena, no primeiro jogo oficial na Arena MRV. O Galo foi bem diante do Santos e fez 2x0, uma vitória muito importante. Felipão acreditando que daqui por diante o Atlético pode viver bons momentos no Campeonato Brasileiro. Mas eu gostaria hoje de realmente deixar mais espaço aqui no nosso momento do esporte, viu, Fred e amigos? Para destacar uma épica vitória do Botafogo da Lavrinhas no jogo de ontem, em Campo do Mês. Estivemos por lá, fizemos uma grande cobertura, apesar da chuva forte, do frio intenso, mas valeu a pena, viu? Que grande atuação do Botafogo, sobretudo no segundo tempo. É verdade que começou titubeando, não encaixava a marcação, tomou 1x0 do CRC, poderia ter levado pelo menos mais 2 gols, se não fosse o goleiro Lalinho e também a falta de pontaria do atacante Léo Mineiro. Mas, no final do primeiro tempo, o Botafogo conseguiu encaixar um contra-ataque rápido, buscou o empate e, na volta do intervalo, realmente uma outra equipe comandada pelo técnico Jean, que virou o jogo com mais um gol do centroavante Mineiro, tomou o empate e não deixou de atacar, o que foi mais legal na partida de ontem, porque poderia ter se retraído e tentado levar o jogo para os pênaltis, já que tomou o gol de empate aos 25 minutos do segundo tempo. Ao invés disso, atacou o tempo todo e foi premiado com uma grande atuação no segundo tempo e na reta final, com uma grande jogada pela direita, cruzamento do Catatau e a bola acaba desviando no zagueiro Marcão, que jogou para o fundo das redes, fazendo um gol contra, já praticamente nos acréscimos, uma vitória muito importante do Botafogo para realmente encher de moral o time da Zona Norte da cidade, do grande bairro Lavrinhas. Fica o nosso abraço, o nosso reconhecimento a tudo que o Botafogo vem fazendo até aqui na Copa Alterosa, representando o Lavras e chegando à grande decisão. lembrando que no próximo fim de semana, no dia 3, lá em Machado, o Botafogo vai conhecer o seu adversário, seleção machadense ou a Celebelo, time de Campo Belo, que os dois times inclusive já fizeram a primeira partida e ficaram no empate por 2x2 há três semanas jogando em Campo Belo. Vamos ver quem é que passa, são duas boas equipes, fortes candidatos também ao título e o Botafogo vai ter uma outra pedreira pela frente, mas já deu seu recado, aliás, vem dando esse recado há algum tempo, não pode ser subestimado jamais. Parabéns ao Botafogo, 3x2 numa grande vitória ontem dentro do estádio municipal em Campo do Meio. É isso, Fred, no decorrer da semana a gente vai trazendo informações do futebol mineiro e também destacando momentos decisivos aí, né, da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. Muito obrigado, meu amigo. Vamos ver agora como fica então uma previsão do tempo para Lavras e região. Nesta terça-feira o sol vai aparecer entre muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 13 graus e a máxima 21. Ventos de 15 quilômetros e a umidade relativa do ar na casa dos 61%. Essa foi mais uma edição do Jornal da Cidade. Continue acompanhando tudo que é notícia em Lavras e região aqui no portal do Lavras TV. Acesse também o nosso canal no YouTube. Curta e compartilhe e fique atento ao nosso Instagram e Facebook, pois a qualquer momento podemos trazer informações ao vivo, como essa do delegado hoje. Lavras TV, o seu canal de informação na internet. Tchau, tchau.